Eu vou pegar exatamente o Francisco que eu mostrei no vídeo agora e vamos conversar com ele, pra ele dar dicas, né? Pra você que quer se tornar montador, né? De drywall, de steel frame, ou você que tem um profissional que quer que ele se torne um montador de drywall, de steel frame, pedi pra ele dar dicas, eu já avisei pra ele ontem. Francisco, vou te entrevistar, o pessoal do marketing tá pedindo pra eu te entrevistar. E aí vamos entrevistar o Francisco. Acho que o Francisco vai morrer, não sei se ele vai falar muita coisa não. Mas, vamos lá. Então, vamos falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante você que tá me acompanhando aqui, né? Pra você saber, eu sou especialista de mão de obra, a melhor de montagem? Não, não sou. Eu sei das ferramentas, eu sei dos conceitos, eu vejo os meninos fazendo, agora eu tenho a habilidade manual? Não. Os meninos passam o dia inteiro a parafusando, cortando, encaixando, martelando. Então, eles têm muito mais habilidade do que eu, né? E eu acho que é exatamente nesse ponto que eu vou tentar conversar com o Francisco. Vamos ver. Ou então, ver se pelo menos eu espero que vocês me dão umas dicas, eu passo pra vocês, né? E aí, até outro ponto importante que eu queria conversar, né? Sobre casa. Essa obra não é de casa. Mas casa de chufra é uma oportunidade muito boa. Então, fica ligado que a gente vai falar sobre casa, né? Vai falar sobre montagem. Hoje eu vou tirar o dia e falar sobre mais alguns assuntos com vocês. Falei com o Francisco, mas ele não ia te dar muita bola pra gente não, viu? Não é verdade, não é bola, né? Ficou com vergonha. Mas ele assim, faz parte, gente. Vocês ficam chato, só não. Depois vocês prestam a pensar em um novo vídeo. E bota aqui nos comentários, gente. Diz aí, gente. Bota aí que ele fica bobo. Você não tem noção. Ele vê todos os vídeos, até o meu dia, assim, ele fica bobo. Vai ler o bate-bapo com ele. Ele conversou comigo, né? E aí eu vou te falar três vídeos principais que ele falou pra você que quer se tornar um bom empreiteiro, encarregado, mandador, profissional de steel frame. Então, o primeiro ponto. O que ele explicou? Helena, steel frame mexe um pouco em tudo, né? A gente conversa com tudo, né? A gente mexe com hidráulica, com elétrica. A gente mexe com pintura. A gente mexe com cerâmica. O steel frame, ele é estrutural. Então, a primeira dica que eu vou dar, né, pro pessoal que quer virar um bom profissional de steel frame, um bom profissional de montagem, quer entender, acertivamente, é o quê? Saiba de tudo bom. Pois é, a primeira dica. E o que que é legal? O Francisco, ele começou como ladrilheiro. Olha só esse que ele falou por aí, de ladrilheiro. Ele era aquele cara que assim, não tava cerâmica. Botava porcelanato, botava azulejo, né? Ele fazia esse trabalho. E ele falou, eu fui prendo de tudo um pouco. E aí, quando o steel frame, quando a gente tá montando a estrutura, quando a gente dá uma interface, dá uma travada em alguma coisa, de alguma disciplina que não é a minha especificidade, eu entendo um pouco e sei solucionar o problema. Então, a primeira dica pra você que quer trabalhar com steel frame na parte de montagem. Cara, estude um pouco de tudo. Um pouco de fundação, um pouco de elétrico, um pouco de aço pesado. Por exemplo, aqui na obra, ó, a gente tem aço pesado aqui. Então, tem que entender de tudo um pouco. Isso é fundamental. Segundo ponto que ele compensou. Steel frame é milímetro. E é muito engraçado, porque isso é verdade. Menino, o Francisco, ele mede milímetro, milímetro, milímetro mesmo. Então, se você é aquela pessoa que não tá acostumada a tirar um detalhe, de ser precioso, de tirar prumo de tudo, de tirar esquadro de tudo, de tirar grão de tudo, gente, o Francisco chega a ser chato. Ele tira a medida de tudo na obra, a distância de tudo, três, quatro, cinco vezes. Ele brinca que é linha. Uma linha, duas linhas, três linhas. Você nunca escutou isso, não? Eu acho que eu não conheço detalhes. Isso é muito importante. Sabe o que ele falou? Você tem que ser uma pessoa extremamente minuciosa no seu trabalho. É, acho que ele vai falar muito minucioso. Mas seja minucioso, muito detalhista. Por quê? Quando você trabalha com Steel Frame, é muita precisão. E a partir do momento que você não é uma pessoa extremamente precisa, extremamente detalhista, as suas obras começam a não encaixar. Então, um parafuso não bate no buraquinho que tem que ser. Um esquadro não bate certinho. Um prumo não bate certinho. As coisas não fecham. E agora a gente vai falar do segundo ponto é seja extremamente detalhista, tá? Verifique uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Aí vai para um negócio até que eu dou dica para todo mundo. Se você trabalha com Steel Frame e está verticalizando uma obra, você vai verticalizar e colocar o chumbador direto? Não. Antes de você botar o chumbador, que é ancoragem definitiva, você vai botar uma ancoragem provisória. Você vai botar uma bucha em parafuso, um pino fica-pino. Para quê? Depois que a estrutura estiver toda montada, aí você vai alinhar, aprumar, verificar toda ela, para em seguida, depois que ela está toda aprumada, nivelada, esquadrejada, alinhada, o que você vai fazer? Aí sim você vai colocar a ancoragem definitiva. Isso é uma boa prática dica para você, tá? Porque o Francisco faz minhas obras que a gente está aí. Então, minucioso, detalhista, verifica uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Só coloca as ancoragens, os fechamentos definitivos, depois que você verificou todos. E aí vai o terceiro ponto, que isso é verdade, gente. E é um louco de rir, tá? Como no estilo frame, precisa ficar 100% alinhado com o projeto. Se você não tem o hábito, o costume, de verificar os projetos, você faça isso. E quando você tem o estilo frame, principalmente o engenheirado, né? O que a gente tem aqui? Ele é engenheirado, ele é todo prefabricado, ele vem marcado, ele vem forado, ele vem identificado. Essa obra que é modular, item, a mesma coisa. Foi tudo projetado. Quando você trabalha com o estilo frame, você precisa ter o hábito, o costume, de andar com 100% dos projetos. E não é para telefone e tal, dessas porcaria, não, gente. É no papel mesmo, que abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Para você ter uma questão, o que o Francisco faz? E é toda a obra, que é muito engraçada. Ele tem todos os projetos, todos, todos. Ele pega todos os projetos, uma salhoca desse tamanho de papel, e ele anda dentro de uma bolsinha plástica, um morro de rir. Toda obra é a mesma coisa. É uma bolsinha plástica lá, de mercado que ele pede, né? Nada que ele dá. E ele bota todos os projetos lá. Por quê? Porque em qualquer dúvida, na hora mesmo, ele abre todos os projetos. Não precisa ficar com aquela história de arquivo 1, arquivo 2, está em PDF, está em AutoCAD, está em Red, está no Java 4, está na página, não está na página, está perdido. Ele abre a bolsinha dele de mercado, sabe que lá tem todos os projetos, e ele consulta. Por quê? É o que ele disse. O projeto Steel Frame, ele é para ser rápido. E para ele ser rápido, né? Alguém tem que ter pensado, alguém tem que ter planejado, né? Alguém tem que ter feito antes. Steel Frame não é aquele tipo de obra que a gente vai fazer aquele bacalhau, aquele ajuste, vai resolver aquilo naquele momento. Então, alguém parou e pensou. Se alguém parou e pensou, para quê que eu vou mudar? Eu não vou mudar. Eu vou mudar se não deu certo. Mas antes de assumir que não deu certo, eu vou olhar todos os projetos, bater todas as medidas, para verificar o que está acontecendo. E é exatamente isso que ele faz. Então, dica para você, você tem que ter o hábito, você tem que ter o costume de abrir todos os projetos e verificar sempre. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E tem que ler muito bem. E até você que é projetista, que está acompanhando aqui a gente, dica para você, tá? Obra de Steel Frame é muito elemento. É parafuso, é conexão, é ancoragem, é contraventamento, é reforço, tá? Então, a gente trabalha sempre com um projeto muito colorido. Essa é uma boa prática para você. Porque o colorido ajuda o pessoal a visualizar bem as coisas, entender, tipo, ah, vermelho é com vermelho, azul é com azul, verde é com verde. Aqui na obra mesmo, com a fachada toda colorida, os garotos não gravaram o nome do painel, mas eles gravaram as cores. Aí, por exemplo, eles estão fazendo a locação, eles olham, vermelho, vermelho, rosa, branco. Aí eles, cara, painel, vermelho, vermelho, rosa, branco, da fachada, azul. Né? Porque para sul, pelo menos, eles vão identificando, né? Que isso é o que a gente está mandando a obra. Aí bate pá, 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 pá. Que joga é esse? Bate as medidas, entendeu? E aí instala. Então, se eles não tivessem um projeto, como é que eles iam verificar e ter essa certeza? Né? Eles olham o nome, olha, mas eles verificam o nome, eles verificam as dimensões, eles verificam as cores, e aí sim eles fazem a instalação. Mas eles têm companhia de ficar tudo isso com o quê? Com os projetos. Então, o que ele falou, basicamente, é muito engraçado, é que está espelhado nessa obra, mas você pode utilizar isso para todo e qualquer outro tipo de obra de steel frame, sem nenhum tipo de problema. Isso faz toda a diferença, tá? Isso faz toda a diferença. E aí você pode pegar essas boas práticas, essas dicas diretamente de Francisco. Gente, bota uma fotinho no Francisco aqui, ó. Tããããã. Bota um fotinho no Francisco. Dicas do Dr. Francisco, né, Francisco? É não só que nem ele, que Francisco está subindo para cima e para baixo. Porque o Francisco, você vai ficar velho, quando é que você vai fazer? Ele é aposento, pára. Se não for para fazer a obra assim, é melhor nem fazer. E aí a gente vai em seguida. E aí é muito engraçado, porque essas dicas, sempre uma obra modular como essa, uma obra mista, que tem aço pesado, que tem steel deck, que tem concreto, e que tem steel frame também, ou serve uma obra completamente toda de steel frame. Tipo a casa. Algumas casas que a gente faz, que são todas de steel frame, ou canteiros, ou hospitais, ou escolas. A gente só fez coisa completamente de steel frame, diferente, tá? E aí, isso serve para essas obras também. Inclusive, tem um negócio. Já sei, próximo vídeo. Próximo vídeo, vamos falar sobre casas de steel frame. Se você quiser fazer uma casa 100% de steel frame, o que você consegue utilizar daqui, dessa obra que eu estou, nesse momento de boa prática, dessa obra? Ai, meu Francisco, eu acho que você não vai assistir lá fora. Como é que é isso? Espera aí. Mas, não é não. Então, próximo vídeo, fica ligado, continua aqui acompanhando a gente, se não der curtida, dá aquela curtida, né? Se não der aquele like, dá aquele like aqui, comentar, dá apoio do Francisco. Vamos falar sobre casas de steel frame. Né? Quais as boas práticas do steel frame, que a gente está adotando aqui na obra, que você pode adotar na sua obra, na sua casa de steel frame, fechou? Então, combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até a próxima. E até a próxima.